Olá amigas e amigos, hoje vou fazer uma receita para pão caseiro, à moda antiga, mas uma receita pequenina para dois pães. Muitas das minhas amigas estão-me a pedir uma receita pequenina porque não tem muita gente em casa e dizem que 5 libras, há muito pão para cozer. Aqui há dois meses mais ou menos, minha irmã é cozinheira que sabe que ela é de um restaurante, mas ela nunca faz pão nem massa, ela não faz essas coisas. Mas um dia ela ia fazer uma comida que ela tinha tanto a comer pão caseiro e ela então pediu para mim fazer uma receita mais pequenina para dois pães, em vez de fazer as 5 libras precariamente para causa dela. Então desde aí para diante ela faz pão todos os domingos, gosto imenso, diz com um pão muito saboroso. Então eu fiz essa receita para dois pães, eu vou mostrar-vos como é que eu faço essa receita. Para fazer estes dois pães precisamos 3 colheres de água morna, 2 colheres de sopa bem cheias de fermento, e uma colher de sopa bem cheia de sal fém, 3 colheres cheias de sopa de açúcar, 8 copos de farinha e farinha de milho para atender o pão. Aqui na pão eu vou pôr os 3 copos de água morna, 2, esse copo que eu tenho aqui, quando a falar em copos são 250 ml ou equivalente a 8 onças, esse copo que eu tenho aqui são 500 ml. São 2 copos, mas quando eu falo em copos são 250 ml. Ok, 2 que eu já pus, vou pôr mais 3 copos de água morna, aqui vou juntar as 3 colheres de açúcar, a colher de sopa mal cheia de sal, e as 2 colheres de sopa de fermento. Agora mexo. Aqui me digo que sabem que eu tenho o pão caseiro, à moda antiga, no YouTube, mas são 5 libras. Então, a minha irmã que me fez fazer essa receita, ela queria fazer pão caseiro, mas não queria fazer muito, muito pão. Então, ela pediu, para mim fazer uma receita pequena, eu fiz essa para dois pãos. Isso já foi há mais de 2 meses, todos os domingos. Ela faz o pão caseiro, que ela diz que é mesmo uma delícia, é muito bom esse pão. Agora aqui vou juntar os 8 copos de farinha. Muitas das minhas amigas também dizem que querem fazer pão, mas não têm muita gente em casa. Que a receita que eu fiz das 5 libras dá muito pão. Então, agora podem fazer dois pãos. Eu também tenho uma receita só para um pão. Para quem não quiser comer muito pão, pode fazer um pãozinho. Pronto, agora é só amassar, até ficar a massa elástica. É sempre bom ter um pouco de água ao lado, para para ir melhorar a mão. Eu vou amassar só com a mão, por causa disso há pouco de pão. Molha-se a mão na água, ajuda mais a amassar. Pronto, agora eu vou tepar. E a fim de 30 minutos, vou lhe dar a mão. E só um pão que se faz num instante. E fica saborosíssimo. Pronto. E agora, já vejo. E agora, já vejo as chapas. E agora, já vejo as chapas. Capas cupilaste, que apenas cárem massa. Pronto, já vejo as chapas. Deve dar a mão. 30 minutos depois. Deve dar a mão. Pronto, deixa-se levedar de novo. Cá para então tender. O pão está pronto para tender. Pronto, agora aqui as tigelas. Vamos pôr um pouco de farinha de milho. Agora, quem quiser fazer dois pãos grandes, faz. E quem quiser fazer três, faz três mais pequeninos. É fácil ou deixe. Vamos pôr um pouco de farinha. 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 Pronto, põe-se na tigela. Eu gosto de limpar com farinha. Pronto, agora vamos pôr um pouco de farinha. Quando a tigela estiver cheia, põe-se no furo. Pronto, vamos pôr um pouco de farinha. Pronto. Como sabem, o meu vídeo que eu tenho já no YouTube, para 5 libras, para pão caseiro, é pôr o pão, depois estandido em formas. Mas, hoje, a ver fazer é como fazem nos Açores, a ver aqui nessas panas, eu não põe nas formas. A ver fazer como fazem lá no Tijolo, a ver por um pouco aqui de spray. Pronto, agora vou ao furo, nos 300 e 75. Durante os meus ambientes, 40 minutos. Sabem que depende dos fornos, eu vou deixar 40 minutos, mas aí nos fornos são diferentes. Podem ver, quando tiver tudo cozido e cozido, está pronto. Agora vou fazer uma cadeirada de mexilhões, para comer com pão fresco. Pão caseiro fresco, para melhor o pão no muro. Aqui está o pão, está pronto. A um pão, muito lave-vin, muito sabroso. Com um bocote de queijo e mão de cego, um coupe de chá. Não precisa mais nada. Também já vou fazer uma cadeirada de mexilhões, para comer com esse pãozinho. Aqui está o meu pão caseiro, à moda antiga. Receita, sopa, dois pães, para quem não tem muita gente em casa. Agora, quem quiser fazer bastão de pão, eu tenho o vídeo com 5 libras, dá 5 pães. Mas, não faz pão que quem nem quer, que isso é um pão muito fácil de fazer e muito sabroso. Receita da minha querida mãe, como ela fazia antigamente. Agora, espero que façam e que gostem. Agora, espero que façam e que gostem. Agora, espero que façam e que gostem. Agora, espero que façam e que gostem.